Diário de bordo, parte 2, Rashid, DJ Kaique Guio minhas ovelhas feito um bom pastor, protejo minha família feito um crão pastor Ouço a cidade cinza pedindo mais cor, mas por esporte o homem só te dá mais dor A violência é tão sem freio quanto o seu Flamengo, Hiroshima, Nagasaki, Realengo, Guantanamo, Iraque Geração sem atletas, os únicos faixa preta são Gardenal e Prozac Geração Coca-Cola, geração cocaína, não temos heróis nas ruas, só temos heroínas Sejam bem-vindos ao canil, temos pitbulls de canivete e chihuahuas de fuzil Mano, isso é Brasil, os nossos cortam cano enquanto os gringos fazem turismo sexual No Rio, instruções, bitbula, quem põe o dedo onde não é chamado, fica com um a menos Tipo Lula, viu? A posição desse povo é nula, se a questão é difícil, pula Só que tô mais pra gorila nessa selva e não mula, seu ensino bitola Mas quem você chama de macaco faz os sons que você mais rebola Entendeu? Vagabundo sai da escola em coma Na faculdade ter dinheiro é igual ter diploma Minhas ideias são a doença que te toma E balançar a cabeça, ouvir nesse rap é o primeiro sintoma Escolha suas armas, eu escolhi as minhas nessa treta Derrubarei exércitos com uma caneta O tempo passa e ninguém segura a ampulheta Falsidade é mato, eu enxergo sem usar luneta Mas eu não sou desse planeta, onde conversam de bereta E desconversam quando tropeçam Por ter jogado seus direitos na sarjeta E trancado qualquer chance de mudança na gaveta Só sei dizer que... Foco na missão Foco na missão Esse é meu diário de porta Fiz um pouco de flexão, escutei o facção Acordei da ficção, políticos ficção Vulneráveis pitijão Quem não sabem o poder que tenho com uma bica em mão Fricção Se o mundo precisa de um empurrão Meu dever é fazer força Pra nós sair da forca chamada corrupção Porque meu povo e eu somos o vulcão Prestes a entrar em erupção Não danem-se, empresários e seus trâmites Iluminatis e suas pirâmides Aí, sou Mohamed Ali Eu sou Spike Lee Pé de barro de jassi Cês tentaram o que tentaram Mas só cheguei aqui Diz aí, vivi com o necessário Sem festa de aniversário Sem medo de monstros no armário Com histórias pra lutar um diário Só tendo medo de um policial Insatisfeito com salário Vendo a função de perto Assistindo a nação de longe A frieza sem noção me fez um monge Certo do que? Não era certo fazer Mas era esperto pra ver Dando certo ou não dava mais certo correr Vai que vai Cê tá ligado? Sou transparente como a água Mas minha pele é escura como seu passado Se os skates colocaram a bandeira na lua A gente não, a gente põe a bandeira na rua A missão ainda é a mesma, mano